Eduardo, hoje a gente tem aí em torno de 800 mil catadores no Brasil Só no estado de São Paulo, em média, em torno dos 30 mil catadores Entre organizados e não organizados E como você está vendo essa questão aí, companheiro? De nenhum momento nos debates que houveram Não tiveram ninguém que falou dos catadores Aqui no caso de São Paulo, teve uma pergunta sobre ateu sanitário E aí a candidata falou, olha, os lixeiros, alguma coisa assim A coisa que nós não somos, é lixeiro E aí eu achei, a gente está notando, né Mônica, que de fato não... Eles não têm a informação, pelo menos eles não têm a informação lá dentro do plano de governo deles Porque saber que a gente existe e saber do nosso trabalho, isso sabe, né Roberto? Mas não está lá, de fato, como que deve ser tratado dentro do plano de governo A questão dos catadores, a questão do resíduo sólido Que é o nosso trabalho, a gente trabalha com resíduo Então assim, a gente não é lixeiro, a gente trabalha com resíduo sólido A gente faz um trabalho de inclusão social, geração de trabalho em renda E trabalha o resíduo, não somos lixeiro Bom, acho que se a gente, através desse vídeo, a gente começar a divulgar para os governos Que a gente existe, que a gente não está invisível Porque a pauta dentro da política, não fala da questão dos resíduos Muito menos também da questão do meio ambiente E nós, catadores, né Ele, se a gente tivesse, se for entrar numa pauta dele Ele vai pôr nós como os coitadinhos, o assistencialista E não é isso que nós, catadores, catadoras, queremos Nós queremos ser, dentro de uma pauta de governo, uma pauta política Dentro da economia solidária, que a gente faz parte da economia solidária Que todos os resíduos que a gente coletamos nas cidades E vendemos, comercializamos para vender E ele se torna uma moeda E essa moeda, aonde a gente gasta? No nosso município, no estado No município, no estado Então a gente faz parte dessa economia E a gente quer ver a nossa pauta dentro da economia A nossa pauta política Encontra uma economia Encontra uma prestação de serviço E ver também os direitos Os direitos de ir Os direitos de votar E questão também da moradia Para os catadores A moradia Educação para os filhos dos catadores Então, nós catadores Nós não falamos só de uma questão só De resíduos Nós temos um leque de coisas Um leque de muitas coisas Para apresentar dentro dessa plataforma Do novo governo Então, eu acho que os candidatos Que a prefeira A deputados estadual Federal Senadores Governadores Presidentes Que vejam Esse vídeo E falam da questão Do geral dos catadores Que nós não vemos só a questão Falamos do meio ambiente Falamos das questões dos resíduos Mas o resíduo também Não é só a grande importância Para os catadores Sabe até a questão da moradia A questão da saúde Os catadores de saúde A questão do espaço De trabalho E os decretos de lei De prestação de serviço E tudo mais Igual Se trata com as grandes empresas Então, a gente tem que ver tudo isso E creio que está dentro De uma política pública De verdade Voltada à categoria dos catadores Catadores em mobilização Unidos iremos resistir Com trabalho e organização A nova sociedade construir E a gente tem que ver tudo isso 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 A CIDADE NO BRASIL